Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais nesta segunda-feira maravilhosa. Feliz segunda-feira para você. Feliz dia. E que o favor, a graça do Senhor acompanhe você. Que você encontre favor onde for. E que você tenha todo favor que precisa em tudo que for fazer. E que você veja a graça, a unção, o poder do Senhor te conduzindo derramados aí na sua vida. A unção quebra todo o jogo. Então, receba a unção do Senhor. Que quebra cadeias, todo o jogo do mal. Você pode ir além. Levante-se com força. Com essa convicção de que você pode ir além. Você pode superar, você pode perdoar, você pode enfrentar o que for preciso. Você tem a unção do Senhor aí. A graça dele aí. E ele te levantou para ser uma bênção. Então, leve bênção. Você tem o poder de mudar atmosferas. Você tem poder e autoridade. Então, não é o mal que tem poder sobre você, não. Você tem poder sobre o mal. E ele está debaixo dos seus pés. Você não anda por sentimentos. Mas por fé. Então, aquela história de depressão de segunda-feira. Isso não faz parte da sua vida mais, não. Você entra na segunda-feira, sim, ó. Saltando muralhas. Porque você sabe que o poder do Senhor está na sua vida. Que a unção do Senhor está na sua vida. E que você pode. Você pode tudo. Você pode mais. Você pode ir além. Você pode. A unção nas suas mãos. Está escrito. E onde você colocar as mãos, a bênção do Senhor vai estar lá. Tudo que você fizer vai prosperar. Está escrito. Então, se está escrito, é a verdade. Eu acredito nisso. Eu não acredito nas mentiras do diabo. Vem se não pode. Se não consegue. Vem como um pensamento seu, entendeu? Que você é insignificante. Que você não pode. Que você não consegue. Que é difícil demais. Saia daqui, Satanás. Em nome de Jesus. É maravilhoso. Quando você conhece a verdade. Você sabe apontar a mentira rapidinho. Epa! Tem mentira aí? Esse pensamento não é meu? Eu não penso assim. Não. De repente vem uma insatisfação. Você já põe a mão e diz. Saia daqui, insatisfação. Em nome de Jesus. Eu estou preenchida. Tomada. Dominada. Sou pelo Espírito Santo. Em mim tem justiça. Tem paz. Tem alegria. Eu encontro a minha alegria no Senhor. Eu tenho tudo o que eu preciso. Não. Você não deixa. E quando o diabo vem. E lança aquela seta. Que nada está acontecendo. Que a sua vida não está andando. Você já sabe que é ele. E o que você vai? Você diz mentiroso. Você começa a contar. O Senhor fez isso, 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 isso. Vixe. Quantas vezes que eu já comecei a falar. Saia daqui, Espírito do mal. Mentiroso. Em nome de Jesus. O meu Deus é bom. Ele é bom. E eu só cheguei aqui por causa dele. Ele transformou minha vida. Ele fez isso, 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 isso. Deus é bom. Porque o diabo quer você, jururu, vitimista, reclamando. Ele quer você reclamando. Porque assim você vai entristecer a Deus. Ele quer que você fique aí falando de problemas. E enaltecendo o que ele está fazendo. Ele quer que você exalte o que ele está fazendo. E não a Deus. E quando você engrandece a Deus, louva a Deus, adora a Deus, agradece, gratidão. Então, acaba com Satanás. Você esmaga o mal. Você esmaga. Então, levanta. Porque o Senhor te ama. Ele está com você. Feliz segunda-feira para você. Você já disse isso hoje? Que essa segunda-feira vai ser plena? Então, diga agora. Essa vai ser uma segunda extraordinária. Em nome de Jesus. Deus te ama. Você já disse isso hoje. Se não diz, vai dizer agora. Deus me ama. Deus está comigo. Deus ama você. Você é filho, é filha, é amado, é amada. Foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Recebeu a bênção para ser uma pessoa frutífera. Fértil. Para dominar. Para dominar, para governar. Então, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Não defina a sua vida por um momento. Não dê lugar a pensamentos negativos. Continue seguindo em frente. Não pare. Deixe o que se foi. Olhe para o alto. Mantenha os pensamentos nas coisas que são de cima. Se livre dos embaraços. Confie em Deus. Descansa nele. E possua a graça, o favor, a unção, o poder. Sem direita. Levanta esse ombro, essa cabeça. Sorria. Agradeça. E plante uma boa semente na vida das pessoas. Glorifique a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confia. Creia na restauração do Senhor. Na restituição. Porque olha, preste atenção nisso. Quando Davi estava assim, prestes, mas estava assim, pertinho de viver a maior vitória da vida dele, que era assumir o trono, veio uma situação para devastar. Mas para, assim, destruir, desestabilizar, desequilibrar, abater. Sabe quando você já está? Ele estava naquela, naquela vida ainda, no processo. E Saúl perseguindo. E muitas batalhas. E aí, quando ele volta de uma batalha, a cidade de Ziclac, onde ele ficava, onde ele morava com a família, tinha sido invadida pelos amalequitas. Gente, aqui, ó. Deixa eu ler pra você. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e Ziclac e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram. Então, isso aqui já foi um ponto, porque esse povo era mau. Eles matavam. Mas não matou ninguém. Então, assim, já era algo que era pra dar esperança. Mas aquilo foi um baque. Sabe quando você já está? Talvez ele emocionalmente já estava sensibilizado, cansado. E foi um baque. Porque daí, ele chega com os seus soldados, com os seus valentes. Cadê as famílias? Está tudo queimado, tudo destruído. E suas famílias tinham sido sequestradas. Bom, mas o inimigo que costumava matar, todo mundo matou. Então, já é Deus botando a mão. Entendeu? Deus botou a mão. Então, a ninguém mataram. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclaques, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram, em alta voz, até não terem mais forças. Então, você há de conviver que foi difícil. Doeu. Você chega cansado, quer encontrar com sua família. Quer ir pra sua casa, tomar um banho, comer. Você encontra tudo destruído. Então, eu creio que ali foi uma carga tão pesada, né? Que eles choraram e o Davi chorou. E, por um momento, ele também se entregou àquela situação. Agora, ele era o líder. Mas, se entregou à situação naquele momento. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Ionã, de Jerrel, e a Abigail, de Carmelo, a que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Agora, ó, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Enquanto ele estava entregue à situação, a coisa foi piorando. Agora, até os homens dele começam a falar em apedrejá-lo. Olha o tamanho da amargura. Olha a situação. De repente, ele estava só. Além de perder toda a família, porque ele também tinha sofrido a perda. Agora, os homens estão tão amargurados, tão cegos pela dor, pela amargura, que eles querem descontar em Davi. Então, se coloca na situação. Porque eu não creio que você esteja vivendo uma situação tão difícil assim. E Davi, então, para de chorar e se fortalece no Senhor. Quando ele parou de chorar e se fortaleceu no Senhor o seu Deus, aí ele raciocinou. Aí ele começou a ver as coisas com clareza e a tomar decisões que iam mudar o rumo daquela situação. Mas se você se entregar à situação, você vai definir a vida por aquele momento. E um homem ou uma mulher de fé não pode viver com base nas circunstâncias. Nós não podemos tomar decisões com base naquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Nós precisamos parar, precisamos nos fortalecer no Senhor, recorrer ao Senhor, buscar ao Senhor. Porque aí ele vai clarear. E vai nos dar discernimento. E vai mostrar o que fazer. A Bíblia diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse em comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que quer dizer? Se um problema chegou, eu tenho graça para passar. Ou seja, se algo chegou na minha vida, eu já tenho graça para passar, superar e sair vitoriosa. Você vai sair vitorioso disso. Deus tem um escape para você e Ele te dá graça para superar. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, Filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Como eu gosto. Se sempre vê Davi em situações pedindo a direção de Deus. E a gente tem que aprender isso. Tem gente que sai no impulso emocional e sai trocando os pés pelas mãos. Vai fazendo tudo no impulso emocional. Davi não. Pronto. Para de chorar. Se fortalece no Senhor. Tem clareza do que fazer. Deixa eu recorrer ao Senhor. E agora ele vai buscar o Senhor e perguntar, O que eu faço, Senhor? Eu devo ir? Eu devo enfrentar? O que eu faço? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, Persiga-os. Uau! É certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. Persiga-os. Era o Senhor ali dando a ele a palavra que ele precisava. Você pode ir. Porque eu vou com você. E você vai alcançar e vai recuperar. E Deus, ele providencia tudo. Ele está indo. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. O que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada, nadinha faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens. Nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos, os amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. O Senhor providenciou tudo o que ele precisava. Abandonaram o servo lá para morrer. E ele encontra o homem, alimenta o homem. O homem diz onde é que está todo o bando. E leva Davi até lá. Davi ataca. Deus dá vitória. Ele recupera tudo que era dele. E ainda toma o despojo de guerra. Os amalequitas, ele mata. Outros saíram, fugiram. Ele toma o que é dos amalequitas. Se você continuar lendo, você vai ver que ele volta com um despojo grande. Depois, presenteia, inclusive, algumas autoridades. Ele saiu da situação que começou assim. Uma tragédia. Era uma tragédia. Ele se deparou com uma tragédia. Mas quando ele se fortaleceu no Senhor. Buscou a direção do Senhor. Seguiu as direções que o Senhor estava dando. Deus foi com ele. Ele recuperou tudo. Não faltou nada. A Bíblia gosta de dar o detalhe. Davi recuperou tudo. Que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Está ouvindo isso aqui? Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos. Nem filhas, nem bens. A Bíblia gosta de dar os detalhes. Nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos e os amalequitas. Uau! Que mensagem para você nesta segunda-feira. O que você está passando? O que é que você está vivendo? Primeiro, não se distraia com isso. Porque algo muito grande que você está esperando há muito tempo, está chegando. E o diabo quer que você se distraia com algo. Davi, logo depois disso aqui, ele assumiu o trono. Logo depois disso aqui, ele assumiu o trono. E você vê, ele estava prestes a viver a maior vitória da vida dele. E isso aqui aconteceu. Mas não foi para a derrota. Foi para ele viver mais uma grande vitória. Então, você vai ter vitória no que você está vivendo aí. Você vai recuperar tudo. Não vai faltar nada. O Senhor vai te restituir. Vai restaurar tudo. E você vai viver a grande vitória que você tem esperado. Não se distraia. Se fortaleça no Senhor. Vai em frente o que você tiver que enfrentar. Porque Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que o inimigo tentou tirar de você. Você pode ter certeza disso. Essa vitória é sua. Momentaneamente, ele se deparou com uma tragédia. Mas essa situação levou ele para um nível ainda mais alto. Ele saiu melhor. Além dele recuperar tudo, ele tomou tudo do inimigo. E logo, já ali, ele assumiu o trono. Saúl se suicidou e ele viveu um... A vida dele, daí para adiante, foi assim, só de crescimento. Então, levanta. Deus está falando com você. Eu não sei o que você está vivendo. Mas, isso não é para derrota. Isso é para te levantar. É para a vitória. Você não vai ficar do jeito que está. Deus tem uma grande vitória para você. Ele vai te restituir. As coisas serão restituídas. Você vai recuperar. Eu não sei o que você perdeu. Mas, eu vejo o Espírito Santo dizendo. Você vai recuperar tudo. Do jeitinho que está escrito aqui. Nada, nada vai faltar. Então, levanta. Porque você tem que estar festejando. Festeja. Não olha para a situação. Não olha para o problema. Olha para o Senhor. Porque se o diabo tentou fazer alguma coisa aí, se o inimigo se levantou para tentar desestabilizar você, mostrar o contrário, entristecer você, se fortaleça no Senhor. Porque você vai viver uma grande vitória. Não só você vai ter vitória nessa situação que você está vivendo agora. Não vai faltar nada. Você vai recuperar tudo. Vai viver restituição. Vai viver seu milagre. Como? Você, em breve, você vai viver a maior vitória que você tem esperado. Deus está te levando. Chegou a hora de você viver. Isso aí é para te distrair. Chegou a hora de você tomar aposta, de você viver o tempo que você tanto tem esperado. Não distrai, não. Não olha para nada disso. Porque Deus tem a vitória para você. Deus tem a vitória para você. De novo, o que Deus tem para você é vitória, é um tempo de glória, ainda que o mal queira mostrar o contrário. Você vai sair melhor dessa situação e vai viver o que você tanto tem esperado. Creia nisso. O Senhor está com você. Ele te ama. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Visita, Senhor, os corações agora. Visita com consolo. Derrama a força, a graça, um poder maior, uma unção de superação. Cura o coração dela, as feridas. Dá o ânimo. Levanta, Senhor, levanta essa pessoa poderosamente. Que ela se sinta amparada, abraçada, cuidada, encorajada, renovada. Senhor, renova. Faz essa obra na vida dela. Ajuda ela a seguir em frente. Ela enfrentar o que ela tiver que enfrentar. Porque o que o Senhor tem para ela é vitória. Eu não sei o que o diabo fez, o que ele está fazendo para tentar distraí-la, para abatê-la. Mas o Senhor está dizendo, não se distraia. Não olha para isso. Porque eu estou com você. Chegou a hora de você viver a grande virada da sua vida. E seja lá o que for que você está vivendo agora. Isso não é para derrota, é para vitória. Você vai viver a restituição. Você vai recuperar. Você não vai perder nada. E ainda vai viver o que você tanto tem esperado. Creia, confia. Eu vou com você. Eu estou com você. Segue corajosamente. Porque eu te levo. Eu te dou vitória. Ah, meu pai, como isso está forte dentro de mim. Para dizer que ela creia. Porque o que o Senhor tem para ela é vitória. É tempo de vitória. É tempo de vitória. É tempo dela viver o que ela ainda não viveu. Não é tempo de perda, não. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças. De vitórias. De definições. De salvação. De livramentos. Deus, eu tomo posse do sobrenatural. Fortalece. Levanta. Levanta, Senhor. Que ela se sinta, nesse momento, completamente restaurada. Curada para a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Moção de conquista. Moção dez vezes mais. Senhor, dá uma mente de governo, de domínio, sabe? Inteligente, criativa. Poderosa. Corajosa, Senhor. Intrépida, valente. Senhor, eu te peço. Dá, Senhor, para o nosso povo. O discernimento que o nosso povo precisa. Que o nosso povo tenha uma mente empreendedora. Criativa. E tudo que cada um fizer, que venha prosperar. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que essa graça, essa unção, esse poder. Já tenham tomado conta de cada pessoa que está orando comigo. E que esse renovo, Senhor, esteja acontecendo. Que ela esteja sendo renovada. Renovada, Senhor. Que ela perceba essa unção de superação. Esse renovo na vida dela. Esse derramar de graça no coração dela. É o que eu te peço. Eu peço a tua bênção. Eu dou a minha bênção. Eu agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Descivido é 0, operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra. Eliakins. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Eleakins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Esteja entre nós. Dê prioridade a Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Esta é a hora. Você tem hoje. Ontem já foi. Você não tem o amanhã. Você tem hoje. Se aproxime de Deus. Ele vai se aproximar de você. Não tema nada, porque Ele cuida de você. Ele te ama. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.